Zepha Tos gostosos, carás, cabogés E chuva e mais chuva Vai nascer tudo, milho e feijão Até de novo teu coração, Zepha Formigas de asas e tanajuras Chegou o inverno, chuva e mais chuva Vai casar tudo, moça e viúva Chegou o inverno, cavas bem fundas Pra enterrar cana, cana caiana E flor de Cuba Terra tão mole que as inchadas nela Se afundam com olho e tudo Leite mais leite pra requeijões Carga de imbu, em junho milho Milho canjica pra São João E tudo isso, Zepha E mais gostoso que tudo isso Noites de frio, lá fora o escuro Lá fora a chuva, trovão curisco Terras caídas, corgos gemendo Os caborés gemendo, os caborés piando Zepha, os cururus cantando Zepha, dentro da nossa Casa de palha, carne de sol Chia nas brasas, farinha d'água Café, cigarro, cachaça Zepha, rede gemendo Tempo gostoso Vai nascer tudo Lá fora a chuva, chuva e mais chuva Trovão curisco Terras caídas e vento e chuva Chuva e mais chuva Mas tudo isso, Zepha Vamos dizer Só com os poderes de Jesus Cristo www.poeteiro.com E aí E aí Obrigado.